E aí pessoal, boa tarde, boa tarde! Como estão vocês? Tudo bem? 14 horas, 7 minutos, 21 graus. Estamos aí, começando aqui a descer a Serra do Cafézal. Vamos lá, Serra do Cafézal. Tá bom? Beleza? Vamos descer então o Cafézal. Vamos lá, empadinho, vamos parar a brinde aqui. Seguradinha, porque aqui é a cidade máxima, aqui é 50 por hora. A gente tá carregado. Beleza? Descarregamos ali então em Cajamar, carregamos em Mojimirim, essa carga aqui. Estamos indo aí pra Santa Catarina, pessoal. Tá bom? Carregamos aí. Graças a Deus tudo certo. Estamos aí arrumados ao sul, né? Do lado de casa. Só o ouro. Não gravei lá a saída do cliente, né, meus amigos? Mas também não gravei São Paulo ali. Aí tava vindo e falei, não, vou gravar ali a descida do Cafézal, né? Que a gente nunca filmou aqui, né? E as vezes que eu tenho passado aqui, geralmente já é tardezinha, já é a noite. Às vezes voltando. A gente tem que filmar um pouco mais aí o Cafézal, né? A gente fica sem filmar, né? Aqui, tranquilo, ó, descendo a 50 por hora. Velocidade segura pra descer. Sem pisar no freio, sem usar o freio de serviço, né? Sem usar o freio de serviço, tranquilo. Descendo no avião, no avião está programado aqui, 49 por hora. Descendo tranquilo. Geralmente eu desço aqui vazio, né? Tem descido aí várias vezes vazio. As últimas... Três vezes que eu passei aqui, é... É das últimas três, três últimas vezes eu tava vazio. Desci aqui vazio. Inclusive a última que a gente registrou, eu carreguei ali em Curitiba, né? Então desci aqui vazio. Mas vazio e carregado. Eu desço a mesma velocidade, tá, pessoal? Eu carregado, é o vazio aqui, ó. É nesse sapatinho aqui, ó. É essa manha. Tranquilo. Sem pressa. A gente nunca sabe o que que tem na frente. Quando vê a fila para, né? Acontece alguma coisa ali. Tomara que não aconteça. Então a gente tem que descer na velocidade segura. Que você tenha tempo de reagir, né? Se precisar parar, né? Alguma coisa. Tem tempo aí de reagir. Ó, aqui ela dá uma aliviadinha, pessoal. Então eu vou... Só manter um pouquinho no freio motor aqui. Primeiro estágio. Não embalar muito. Aqui ela dá uma aliviada. Pesa de novo. Ele chega nos túneis ali. Tem dois túneis que a gente tem que passar. Beleza? Então, pessoal. Já mostrei aqui mais de uma vez aí subindo, né? A Serra do Cafezal. E vamos mostrar aí descendo. Para vocês verem como é praticamente o mesmo jeito que eu subo, o mesmo jeito que eu desço. Vou colocar umggak youcanato que está na parte. E vamos lá. Fältiriririr. Tá zunindo. 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 Fui. Tá zunindo. Tá zunindo. Tá zunindo. Tá zunindo. Tá zunindo.